Maria Cozinhas a vida No tacho de barro Da tua comida Maria Remendas a dor Na piuga velha De um antigo amor Maria Que passas a ferro A força que tens De dizer Eu quero Maria Fechada no ar Ainda tens tempo Para recomeçar Maria A vida Não pode ficar Na concha de lã Que andas a bordar Maria, Maria Não podes parar Raro de zelento Tira o avental Engola o lamento E sai para a rua Que a tua vida Maria É só tua Só tua Maria Passas a ferro A força que tens De dizer Eu quero Maria Maria Fichada no ar Ainda tens tempo Para recomeçar Maria A vida Não pode ficar Na concha de lã Que andas a bordar Maria, Maria Não podes parar Barre de zelento Tira o avental Engola o lamento E sai para a rua Que a tua vida Maria É só tua Que a tua vida Maria É só tua Maria É só tua É só tua